Boa noite, foi realizada pela manhã a tradicional missa de Crisma, uma das mais importantes datas para os católicos. Em Santos, nós acompanhamos a celebração na Catedral da Cidade. A missa foi celebrada pelo bispo Dom Tarcísio Escaramuça e reuniu padres e diáconos de toda a diocese, que renovaram as promessas sacerdotais. Renunciando a vós mesmos e confirmando os compromissos do Sagrado Ministério. Em seguida, aconteceu a benção dos santos óleos, usados ao longo de todo o ano nas igrejas da diocese. O óleo do Crisma, que é consagrado para o batismo, para a Crisma, para as ordenações e para a consagração das igrejas. E o óleo dos catecúmenos, que é usado no batismo, aqueles que vão ser batizados, significa a força de Deus que eles recebem. E o óleo dos enfermos, para o sacramento da unção dos enfermos, é a força de Deus para o doente no momento da fraqueza, da nobilidade. Hoje também é o início do Tríduo Pascal, época que se estende até a noite de sábado. O tríduo é quinta, sexta e sábado e começa hoje à noite, quinta-feira à noite. Nessa missa nós lembramos justamente que Jesus instituía a Eucaristia, quando ele chamou os seus apóstolos para a ceia pascal, que era a ceia judaica, que ele sebrava naquela época. Mas Jesus mudou completamente, ao invés de sacrificar o cordeiro, ele tomou o pão e o vinho e disse, Tomai e comei, isto é meu corpo e o meu sangue. O corpo católico é fundamental, desde a quarta-feira de cinza, que se inicia e que encerra agora com a ressurreição de Cristo. Então, damos muito valor na nossa fé, o renascimento, o encontro com Cristo. Renovação, a gente que é da igreja sempre gosta de fazer isso, é importante, é muito importante para todos os católicos, para nós que servimos a Deus, é bom. A gente aprende sempre mais. Agora sim, vamos ver como foi o movimento nos hotéis e também na rodoviária em Santos. O movimento cresceu 30% em relação aos dias normais na rodoviária de Santos. Cinco ônibus extras foram disponibilizados. A maioria dos passageiros com quem conversamos tinha como destino a casa de familiares. Pretendo ficar até quarta, quinta-feira lá em São Paulo. Passar a Páscoa. Passar a Páscoa e ficar um pouquinho com os netos e com as filhas. Passar então onde a Páscoa? Pra Sapava. E por quê? Ah, porque meu filho mora lá. Meu filho mora lá e eu quero ir lá, passar uns dias lá e vou com meu neto. Tá indo pra onde? Rio Grande do Sul, terra natal, voltando pra casa. Passar a Páscoa com a família. Isso aí, chegar a tempo de passar com a família lá. E se a Páscoa é momento de ficar com a família, a procura por hotéis e pousadas não costuma ser grande. De acordo com o sindicato da categoria, a taxa de ocupação da Baixada Santista para este feriado é de 56%. Tá bom e vamos esperar o próximo feriado que já não é feriado familiar, já é um feriado diferente e que melhore esses números. A Casa da Esperança é uma das mais tradicionais instituições beneficentes de Santos. E nesse ano, as crianças e adolescentes atendidos fizeram o próprio ovo de Páscoa em uma oficina. Com toucas e aventais, eles se transformam em ajudantes de cozinha. Colocam a mão na massa e aprendem a fazer ovo de Páscoa. Muito legal e divertido. Gostou? Sim. Nessa produção, eles contam com uma ajuda mais que especial. Os pais também participam. Cada momento com o filho é uma alegria, mas pro pai também, né? E nessa interação aqui, como eu disse para a primeira vez ouvindo, né? Estou muito feliz. É um presente que eu ganhei hoje com eles, né? Eu achei super divertido, diferente, porque a gente nunca teve nada disso na Casa da Esperança. A gente até fizemos trabalho, mas não com o ovo de Páscoa. Sempre foi doação e a gente ganhava já feito. É um momento onde a criança tem a ajuda do seu responsável, pai, mãe, avó, todos aqueles que trazem as crianças aqui para a terapia. E um momento da mãe, do responsável, também sentir o seu filho. Aquilo que ele está conseguindo fazer, ajudar, né? Do limite de cada um. Então é muito importante. É uma interação e uma integração muito positiva. Todos os anos a Casa distribui ovos de Páscoa para as crianças. Esse ano tivemos alguma dificuldade. E surgiu a ideia maravilhosa de se criar uma oficina para a produção dos ovos. A Casa da Esperança existe há 60 anos. Atende 290 crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual de 0 até 18 anos de idade. Nós atendemos 11 municípios da Baixada. A casa completa este ano 60 anos. É uma casa esplendorosa. E ela sobrevive graças à ajuda da comunidade. Então os eventos são todos muito importantes na ajuda para a manutenção dos objetivos. A temporada de cruzeiros se encerra hoje no Porto de Santos com a partida do navio preciosa que tem a Alemanha como destino. Nos últimos 71 dias, cerca de 472 mil pessoas passaram pelo Concais. 14 transatlânticos atracaram no Terminal Marítimo, somando 214 mil embarques. Em comparação com o ano passado, houve uma redução de 42% no movimento. O Exército Brasileiro quer criar um núcleo de assuntos estratégicos. Para explicar o projeto que precisa de apoio das universidades, o chefe do Estado-Maior da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea esteve na Unisanta. Para alunos e professores, o Coronel Denis Ernesto do Carmo mostrou a importância de trabalhos acadêmicos para o Exército. É comum em outros países a parceria entre instituições de ensino e as Forças Armadas. Que estudam e fazem cenários prospectivos, exatamente para ter a preparação para o que vai acontecer, para os novos obstáculos, para os novos tipos de problemas que podemos enfrentar. O núcleo de assuntos estratégicos deve avaliar uma gama variada de pesquisas. Algumas solicitadas previamente e outras não, para viabilizar projetos. Qualquer trabalho, em qualquer área, pode nos dar informação de como o futuro poderá estar preparado. E nós vamos montar estratégias para preparar tanto o Exército, até como a sociedade, para as dificuldades que nós iremos enfrentar. A Universidade já participa ao longo do tempo com muitos trabalhos e projetos de pesquisa de diversas áreas. Tanto com o Exército local, com o Forte dos Andradas, levantamentos importantes que foram realizados, o estudo da flora e da fauna, o projeto Fauling, que foi um projeto em relação à poluição e à questão da água. Também das áreas de engenharia e arquitetura, realizando maquetes e estudos arquitetônicos. Além da própria participação dos nossos alunos no projeto Rondon e muitos outros trabalhos. Então, já é de muito tempo essa parceria. E hoje, os nossos alunos e professores da graduação, do pós e do mestrado, aqui estão justamente para contribuir mais uma vez para esse chamamento que nos é feito. O chefe de Estado Maior acredita que resultados dessa parceria devem ser vistos em pouco tempo. Eu espero que daqui uns dois anos, pelo menos, esse ano nós esperamos já um fruto, alguns trabalhos de alunos que estão se interessando em fazer algum trabalho científico, seu trabalho de conclusão de curso, mestrados, doutorados, que possam dar algumas ideias. Mas esse é um trabalho contínuo. O fruto já está dando. Até essa própria reunião aqui com professores da faculdade, já é um fruto que já vai desenvolver uma mentalidade de defesa, que não é exclusivamente do cidadão fardado. O ambiente político continua fervendo. Esta semana, o ministro Edson Fachin divulgou a lista dos implicados pelas delações premiadas dos executivos da construtora Odebrecht. Para comentar esse e outros assuntos, nós recebemos o cientista político e professor universitário Iberê Cirna. Berê, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Berê, quando se falou que os integrantes da diretoria, da presidência da Odebrecht, fariam a delação premiada, nomeou-se essas delações como sendo a do fim do mundo. A delação do fim do mundo. Se essa é realmente a delação do fim do mundo, quando é que vai começar um mundo novo, Iberê? Primeiro precisa acabar esse. É, então, mas vai ser mesmo a delação do fim do mundo? Então, o que nós temos que entender, assim, a delação, ela está sendo extremamente importante, até porque está tirando o nó da garganta da empresa Odebrecht. Agora, fim do mundo, para mim, é quando as outras grandes empresas começarem também a aderir à delação. Esse é um detalhe importante, né, Iberê? A gente estava conversando e você estava me falando. É só a Odebrecht que fez delação até agora, né? E a Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Corrêa... Tem tantas outras empreiteiras. Então, que possivelmente vão pelo mesmo caminho. Mas mesmo essa da Odebrecht é uma coisa curiosa, porque ela é uma pirâmide, né? Nós estamos discutindo lá o topo da pirâmide, mas ela tem o quê? Todo um vazar para baixo aqui em outras instâncias de níveis diferentes, para todas as pessoas que acabam sendo envolvidas. Nós estamos falando dos caciques desse processo. Nós estamos falando de senadores, nós estamos falando de ministros. Nós não estamos falando ainda em deputados estaduais. Nós não estamos... Que, na verdade, isto é um envolvimento. E o Marcelo Odebrecht diz isso. Não é possível ter política sem ter este hábito do Caixa 2. Ele diz que todos os políticos, todos, ele não exclui ninguém. Que ninguém se elege nesse país sem Caixa 2. Então, nós não chegamos ainda ao volume que possivelmente vai chegar. É que para efeito de mídia, de impacto, nós estamos falando de presidente e ex-presidente, senadores, ministros e deputados federais. Mesmo dos governadores, já tem uma polêmica aí curiosa. A polêmica qual é? Você vai ter aí 12 a 13 governadores já citados. Só que existe um pepino... Entre eles, o de São Paulo, o de Roló. Isso. Mas existe um pepino para o Supremo resolver. Ora, o Supremo tem que, de uma vez por todas, definir se o Superior Tribunal de Justiça pode julgar o governador sem autorização da Assembleia ou não. Hoje, para você julgar um governador em alguns estados, depende da Constituição Estadual, você depende o quê? De autorização da Assembleia. E aí, o cara tem maioria na Assembleia. Se tiver maioria na Assembleia, não vai acontecer nada. Então, o Supremo está agora, está essa batata quente, está andando lá no Supremo para ver se ele toma a posição de que o Superior Tribunal de Justiça pode, sim, acionar o governador sem autorização da Assembleia. Então, nós vamos ter ainda muita conversa, viu, Daniel? Muita. Isso não chegou aqui embaixo ainda. Não veio ainda a nível de prefeitos. Então, o que é assim, essa promiscuidade é o que me deixa um pouco assustado. É toda essa estrutura política que está contaminada. É generalizado. É generalizado, pô. Então, de alguma forma, é lógico, a gente tem que fazer uma ressalva aqui que delação premiada é pura e simplesmente a citação de alguma coisa. Eu tenho que provar. Até então, não foi provado para ninguém, a não ser os que estão com inquérito andando, provado para ninguém, os que estão presos, obviamente, que existe uma prova contundente. Então, todo mundo diz assim, todos os que foram citados alegaram-me as contas foram aprovadas. Eu não tenho nada. Ora, para quem faz a delação, e aí eu acho que é complicado, e o Marcelo Odebrecht sabe melhor do que ninguém... Cabe a essa pessoa o ônus da prova. Exatamente. Porque, senão, ele perde todos os benefícios da penalização do erro cometido. Mas até agora, de todas as relações que foram feitas e as que se comprovaram, existiam provas, tanto é que foram presos. Sem dúvida. Então, assim, agora, o dele, por que é do fim do mundo? É que se ele tiver efetivamente todas as provas documentais e cabais, vai ser o fim do mundo, com certeza. Porque é o envolvimento de muita gente nesse processo. Mas tomara que nasça um mundo novo e melhor, né, Iberê? Então, mas aí, Sabirino, eu tenho uma avaliação que é assim. Todos estão falando em Caixa 2. Sim. Todos. Então, todo mundo é Caixa 2. Mesmo o Marcelo Odebrecht coloca muito esse departamento de propina visando o Caixa 2. Que, no fundo, no fundo, a gente sabia que existia, né, Iberê? Sem dúvida. Por esta razão, vai existir, no meu ponto de vista, já está existindo, um processo de descriminalização do Caixa 2. Porque se você descriminalizar o Caixa 2, todos voltam a respirar. Porque todos os indícios são de que cometeram Caixa 2. Entendeu? Aí você tirou isso, descriminalizou, ah, então já não errei mais. A lista de 300 cai para, né? Essa foi a postura do Gilmar Mendes, e quem, pela sua oposição, a Carmen Lúcia disse ao contrário. Então, o Gilmar Mendes já vem lá dizendo que não é Caixa 2, não é crime, e é um ministro do Supremo, e um presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é nada disso, né? É, não é bem assim. Não é bem assim. Entre todos os citados ministros, aí, deputados, os ex-presidentes também, e o atual presidente Michel Temer também foi citado nessas relações, mas ele não pode ser investigado enquanto estiver no cargo, só por ações durante o cargo. Antes do cargo, ele não pode ser investigado. Não, não. Mas, independente disso, né, Iberê, ele já responde, né, uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que pode caçar a chapa de uma Temer. É. Dentro desse panorama todo, se acha que ele termina o mandato, ou você também concorda com o ex-presidente Fernando Henrique e acha que seria pior ele sair agora, por exemplo? Não, não é, essa avaliação do Fernando Henrique é pior, não dá para tocar o Brasil desta forma, ter medo de fazer as coisas. Então, assim, eu acho que ele, como um bom advogado, um jurista, renomado até, vai ter artifícios para caminhar com isso, com embargos infringentes, que eu não entendo muito o que é, porque não é minha área, mas ele entra com recurso e o Supremo apresenta a prova e o advogado desiste e outros... E ele vai levar isso até o final, que é 2018, é a minha avaliação. Eu acho que não dá para tirá-lo, porque tem muito recurso jurídico ainda para andar aí. Reforma da Previdência e reforma política. A da Previdência já mexeram um tanto que daqui a pouco vai ficar o que já é e muita pouca coisa vai mudar. Sai essa reforma? Sai. Então, o que eu acho, o curioso desse governo é assim, ele, desde o seu início, ele ronca forte, depois ele abaixa, então, eu vou acabar com o Ministério da Cultura, não, não vai acabar, não, não vou, então volta aqui. Eu vou agora, é com um só, pode aposentar com... Em 65, não, não, agora já pode... Em 75, não é muito, então vamos para 50. Quer dizer, esse poder de negociação nunca te diz, você não sabe o que eles estão negociando lá. Agora, a reforma, como estão vendendo, é de que essa vai ser, ou ela acontece, ou nós estamos muito mais complicados do que imaginamos. Em contrapartida, existe uma série de cálculos atuariais que eles fazem, dizendo que não é bem assim. A oposição diz que não é bem assim a crise da Previdência. Então, vamos ver, agora, um dia que o ministro Padilha tem que se dirigir ao gabinete de um senador, caso do Renan Calheiros, para lhe oferecer um cargo no governo, para que ele indicasse em prol de ele não ficar contra a Previdência, nós chegamos a uma governança pífia, uma coisa que te deixa assustado, se este é o governo que tem que fazer. Então, esta história da Previdência, vai rolar, vão ficar, troca daqui, tira daí. Vai sair, né? Mas não vai sair do jeito que deveria, na verdade. Não vai dar um pouco, a idade mínimo é cinco anos de idade. Ah, está tudo certo, fica por isso mesmo. Berê, obrigado, viu, mais uma vez, por participar aqui com a gente. Vamos falar muito ainda sobre isso, provavelmente, né, Berê? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas boa Páscoa para você e para a sua família também. Muito obrigado, igualmente. Vamos falar de futebol. O Jabaquara empatou a sua segunda partida na segunda divisão do Campeonato Paulista. Jogando em São José dos Campos contra o São José, o time dirigido pelo técnico Gilberto Costa empatou sem gols. A equipe agora tem dois pontos. E livre do rebaixamento, a portuguesa Santista decide no domingo seu futuro no Campeonato Paulista da Série A3. A abriosa só depende dela para conquistar uma das oito vagas para a próxima fase da competição. No penúltimo treino, antes da verdadeira final contra a matonense, ninguém por aqui cogitava voltar de matão sem os três pontos na mala. A gente sabe que o empate, a gente ainda depende de alguns resultados. Então a gente está trabalhando muito forte essa semana para poder chegar lá. Sabemos que vai ser um jogo difícil conquistar a vitória, né? Para não depender de ninguém. Exatamente. Oito times vão entrar em campo na última rodada às 10 da manhã desse domingo, com chances matemáticas de conseguir uma das quatro vagas. A portuguesa Santista e a matonense são duas delas. A abriosa é a sétima colocada com 27 pontos e a equipe do interior a décima com 26. Equipe dificílima, uma equipe que está em seus domínios. A gente sabe que é muito difícil jogar lá. Já como jogador fui jogar lá várias vezes, é sempre um campo muito acanhado, um campo que a torcida participa bastante. Agora uma decisão de vaga, tanto para nós como para eles, vai ser um jogo dificílimo. E a equipe da portuguesa está procurando se resguardar de tudo que possa acontecer para que a gente faça um grande jogo lá. Se a missão da portuguesa já seria suficientemente difícil com todo o elenco à disposição, imagine com cinco desfalques. Três deles, justamente no setor de maior destaque na temporada, o ataque. A abriosa tem o melhor da competição, com 28 gols ao lado de Grêmio Osasco e Olímpia. O Fernando e o Kim, né, para o cartão amarelo. E temos no DM também o Ivan. O Ivan está voltando já, agora temos o Irã e o Gheguel, que são dúvidas. Mas o elenco está treinando forte, trabalhando forte para que a gente consiga o objetivo nosso. A novidade no ataque pode ser o jovem Eric Manner, de 20 anos. Estou me preparando a temporada inteira. Joguei poucos jogos, um só como titular, mas eu venho me preparando. A atenção que ele dá para todos os jogadores do elenco é muito importante. Então, se for o caso de eu entrar como titular, para mim é tranquilo, é normal. Eu tenho a confiança da comissão, tenho a confiança dos meus companheiros. É só entrar e fazer o que eu venho trabalhando. Os jogos em Matão têm uma peculiaridade. Por causa de um veto do Corpo de Bombeiros por questões de segurança, o estádio Hudson Ferreira não recebe torcedores visitantes nessa temporada. O Marcelo passou para a gente hoje, que infelizmente a torcida não vai poder entrar. Acho que já há alguns jogos lá. Desde o início, né, a matonense não entra torcida adversária, mas infelizmente para a gente é ruim. Mas lá são 11 contra 11 dentro de campo, então a gente tem que estar focado, tem que estar concentrado para essa partida, que é o mais importante do ano. No Santa Portal, você encontra uma reportagem especial que mostra as combinações e resultados que podem levar a portuguesa à próxima fase em caso de derrota ou empate. Até o dia 15 de abril, acontece no Centro de Atividades Integradas de Santos uma exposição fotográfica sobre a velha guarda do samba santista. Dez mulheres que têm raiz no samba. Elas fazem parte da velha guarda. São compositoras, presidente de escola de samba, intérpretes, ritmistas e chefes das alas das baianas. Personagens que ajudam a contar a história do Carnaval de Santos e agora estão retratadas nessa exposição. Uma delas é a Regina, de 65 anos. 50 deles de Carnaval. O amor ao samba surgiu pelo pai, mestre Catarina, um dos fundadores da X9. A cada dia o samba aproxima as pessoas. A gente faz sempre amizade, sempre. Toda vez que tem uma roda de samba, vai ter sempre um sorriso, vai ter sempre alguém cantando alguma coisa e a gente se deixa levar. As imagens também mostram curiosidades no dia a dia das homenageadas. Dona Ruth, de 85 anos, foi fotografada perto das boias que ficam na sua casa. Uma lembrança de cada amigo marinheiro. Essas boias é o seguinte, cada comandante, o imediato, os amigos meus falaram assim, essa aqui é a Ruth, comandante. A dona Ruth merece uma boia. Aí cada um que vinha, chegava e me dava uma boia do navio. Rodrigo Montaldi é o fotógrafo responsável pelas imagens. A ideia surgiu a partir do estudo de letras de samba, interpretadas por cantoras conhecidas no país. O projeto começou essa pesquisa entendendo o que essas letras traziam, quais elementos, o que falava, que mulher era essa que esses sambas cantam, para depois começarmos a pesquisar as sambistas santistas, essas mulheres que fazem uma história com o samba na cidade de Santos. As fotos são apresentadas em tecidos e expostas nesses varais. O nome do projeto remete à Tia Ciata. A Tia Ciata é uma tia baiana que morou durante muito tempo no Rio de Janeiro e ela tinha essa ligação com lavadeiras, com quituteiras, que alguns historiadores chamam como surgimento do samba, principalmente no Rio de Janeiro. Porque na verdade o samba vem da Bahia, mas no Rio acontece esse surgimento na casa da Tia Ciata, no Rio, né? E por então ter esse universo de lavadeiras, a exposição é toda retratada em tecidos e em varais, remetendo esse universo das tias lavadeiras, das tias quituteiras, enfim, desse universo que resgata essa história. A exposição Ciatas de Santos Mulheres que no Samba Resistem acontece até o dia 15 de abril no Centro de Atividades Integradas de Santos. O horário de funcionamento é das nove da manhã até as sete da noite, de segunda a sexta. No sábado a mostra fecha uma hora mais cedo. O endereço é Avenida Arranjal Pestana, número 184, na Vila Matias, em Santos. Samba é alegria, é massagem no coração, é renovação. Eu sempre gostei de samba, de estilo ainda até hoje, enquanto me der força nas minhas pernas, estarei sambando na avenida. A edição de hoje fica por aqui. Você pode conferir todas as matérias do Caderno Regional em nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com.br Você também continua bem informado sobre as notícias de Santos e região no Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau. 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 Tchau.